Olá alunos, alunos, aluninhos, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada Vamos aprender a como baixar e instalar o Gimp no Windows Primeira coisa, você deve conhecer o site oficial Que é www.gimp.org Muito fácil né Acessando o site oficial Na parte de download Que você pode acessar nesse link Ou aqui no menu Você vai efetuar o download Da última versão lançada estável Por que? Porque talvez se você baixar a versão de teste Pode ser que você vai utilizar e encontre vários erros e problemas Por isso que é recomendável sempre baixar a versão estável do programa Beleza? É o que a gente vai fazer Você pode clicar em downloads E você vai ter várias opções E o Gimp é para vários sistemas operacionais No caso, aqui estamos utilizando o Windows Você tem a opção de baixar ele por torrent Ou você pode utilizar esse link E efetuar o download dele de outra forma É um link direto, digamos assim Você não vai precisar baixar torrent Nem usar nenhum programa Você só clica aqui e efetua o download Olha só Cliquei O arquivo aqui Já foi reconhecido E eu posso clicar em download Se você utilizar essa opção Aqui ele te mostra uma página da Wikipedia De clientes de torrent São programas que te auxiliam Para você poder efetuar o download Por esse outro método Esse método que eu estou clicando nesse link É o método mais direto Que você já baixa o arquivo executável Diretamente E já instala Você clicou em download E dentro de poucos instantes Ele vai baixar No meu caso Eu já fiz o download Então eu posso cancelar aqui Esse download que eu fiz Está nessa pasta Então esse daqui É o instalador do Gimp Eu posso clicar o botão direito Abrir Ou clico duas vezes nele Beleza Olha só Ele já vai abrir o arquivo executável Que vai instalar o Gimp Então Está carregando Ele apareceu aqui E a primeira opção Aqui Ele pede para selecionar o idioma Beleza Observe que ele tem várias opções No meu caso Escolherei o português do Brasil Ok Beleza Essa é a instalação do Gimp Você pode personalizar ela Ou somente clicar em instalar Ele já vai instalar as configurações padrões dele As mais recomendáveis E já vai efetuar a instalação Observe que o processo de instalação Não é tão demorado Lembrando que o Gimp é um programa de design profissional completo Então praticamente qualquer tipo de montagem Que você precisa fazer em fotos Tratamento Ele exporta para formatos diferentes Para diferentes programas Até para programas concorrentes Como o Photoshop Ele também exporta Em vários formatos Para outros programas Além do Photoshop E olha só Beleza Concluí Ó Efetuei o download Instalei Demorou? Foi difícil? Não Não teve aquelas opções Chatas De certos programas Que quer instalar programas De terceiros E ficar falando assim Não E se você não tiver atenção Você instala um programa Que você não quer Com o Gimp Não tem isso Lembrando Que o nome Gimp Ele significa Gnu Image Manipulated Program Então ele é um programa gratuito De manipulação de imagem Cujo a licença Gnu É uma licença aberta Olha só Gnu G Image Manipulated Program Então ele é um programa De manipulação de imagem Que tem a licença Do Gnu Então Gnu É uma licença Essa licença Permite que o Gimp Seja sempre gratuito Então você não tem Essa questão De você ter que Comprar o programa Seja para uso pessoal Seja para uso comercial Seja para a sua empresa Seja para o que for Ele é livre E agora vamos abrir ele Assim que você Baixa E instalou Você pode acessar Seu menu iniciar E você digita Gimp Ó Ele aparece aqui Beleza Esse daqui É o arquivo Que inicializa O Gimp Então ele está carregando Está procurando Por arquivos de dados Então quando você entra E tem essa telinha Que ele vai carregar O programa E dependendo De usar o seu computador Pode ser que seja Mais rápido Um pouco mais devagar Mas basicamente é isso Clicou para abrir Beleza Se você quiser Fixar ele Por exemplo Aqui no Windows Ele tem essa parte A barra de baixo E todo aplicativo Como um Gimp Você clicar o botão direito Aqui nele Você pode fixar Esse programa Na barra de tarefas O que que isso faz? É Faz que ele permaneça Aqui mesmo Que você fecha Então ele gera Um atalho Do Gimp E olha só Ele está inicializando O que ele é Então ele pode se esquecer A barra de baixo E aí E aí E aí Olha só E aí E aí Tchau, tchau. Pronto, o GIMP abriu. Lembrando, quando você abre a primeira vez, se você quer que as janelas dele fiquem juntas, né? Não fiquem separadas, como vem assim, isso é fácil de fazer. Você tem a opção aqui de janelas. Em janelas, você vai ter diversas opções referentes a janelas. E temos aqui, por exemplo, diálogos de encaixe recente, diálogos de encaixe, caixa de ferramentas, caixa de ferramentas e opções de ferramentas, camadas de pincéis. É esconder janela de encaixe e modo de janela única. É bem fácil, mesmo se você não soubesse, se você for lendo, você vai achar modo de janela única. Você clica aqui e o que vai acontecer? Se eu observar, as janelas estão separadas, né? Eu clico modo de janela única. Ele junta as janelas e olha só, fica bem mais legal de trabalhar. Aqui à esquerda, ó, deixa eu chegar aqui um pouquinho pro lado, você pode modificar aqui, né? É mais legal deixar um pouquinho mais largo pra você ver as opções de ferramentas aqui. Então, aqui à esquerda é as opções de ferramentas, aqui à direita são as camadas, aqui você tem os pincéis que você pode mudar, as texturas, os degradê que você pode utilizar. E você pode adicionar novos degradês, novas texturas, novas opções aqui de pincéis que você pode utilizar. Então, temos aqui alguns que vem padrão e outros que você pode adicionar. Basicamente, é isso. O programa já está funcionando e é só você começar a assistir as nossas aulas, que ensinam como você utilizar ele. E você vai ver como que é fácil você tratar uma foto, você editar, você fazer várias coisas no Gimp de uma forma simples. Ele está totalmente português, ele é totalmente gratuito e é muito completo. Então, sempre que você quiser começar um novo projeto, arquivo, novo, você cria e aqui você começa. Você tem aqui a opção de pincel, por exemplo, você pode pintar aqui, você pode mudar aqui à direita algum pincel. Ele vai pintar de uma forma diferente, de acordo com o que você escolher. Então, ele pode fazer desenhos manualmente, com pincéis. Você pode utilizar várias formas de conceitos de design. Pode utilizar aquela mesinha que é touch, que você pode escrever com a caneta. Então, ele reconhece muitos recursos externos. Dentro dele tem muitos filhos, muitas opções mesmo, que facilitam a criação, tratamento. É fácil você clicar aqui, selecionar, clicar, arrastar, selecionar um objeto, apertou delete, ele apaga, ele tem a borracha aqui. Então, é só você ver as aulas, aprender a utilizar ele. Mesmo que você utilize outro programa de design, porque o conceito de design é válido para todo tipo de programa. Basta você utilizar ele e gravar onde fica cada ferramenta. Gravou isso, pronto. Você já tem aquela facilidade de acessar o pincel, de acessar a ferramenta de seleção, ferramenta de corte, de guilhotina, ferramenta que redimensiona. Tudo isso está aqui e é bem fácil de acessar. Basta você praticar um pouquinho e você vai ver que o que você sabe de design serve para qualquer tipo de programa. Então, se ele é um programa de design, se você aprendeu realmente os conceitos de design, de arte, de tratamento de foto, sabe isso. Basta você saber usar isso no programa e descobrir onde está essa ferramenta que faz o que você quer fazer na mente. Como é tratar cores de uma foto, por exemplo. Colocar ela preto e branco. Tem a impressão aqui de desaturar, colorizar, mudar brilho e contraste. Então, está tudo aqui e é fácil. Basta você conhecer e isso será possível através das nossas videoaulas que são gratuitas. Beleza? Então, se você gostou do vídeo, deixe seu comentário. Qualquer crítica, dúvida ou sugestão, é só entrar em contato conosco, pois o suporte também é gratuito.